Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E vejam só, o mercado financeiro aos poucos, o mercado tradicional e as pessoas, por consequência integradas a ele, estão aderindo, não só aderindo o Bitcoin, mas recomendando que seus respectivos leitores e seguidores venham a aderir também. Bom, meus amigos, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, tá? Você se cadastrando por ele, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link vai ser referente ao robô de operações que a gente utiliza, caso você queira conhecê-lo, acesse aí. Bom, meus amigos, a revista de investimento mais conceituada do mundo, pelo menos uma das mais, ao lado de Forbes e várias outras, a The Economist, agora passou a recomendar o Bitcoin. Só que o que é interessante a gente ressaltar? Setembro de 2018, foi dada a afirmativa que as criptomoedas são inúteis. Isso mesmo, pela The Economist, foi dada a declaração que as criptos são inúteis. Abre aspas, inclusive, para um trecho da publicação, os usuários têm que lutar com softwares complicados e abrir mão de toda a noção de proteção ao consumidor com as que estão acostumados. Poucos vendedores aceitam. A segurança é fraca. E putz grila, essa de a segurança é fraca doeu lá no fundo da alma, porque, poxa vida, se você guarda Bitcoin dentro de uma hard wallet, dentro de uma carteira, cara, onde está a fraqueza nisso? Se um cara vier te roubar, ele pode roubar a hard wallet, mas se você tem as palavras guardadas, o seu saldo está ali salvo. Se o governo vier confiscar o seu dinheiro, ele não vai conseguir confiscar. Se vier um hacker tentando te roubar, se está utilizando a sua hard wallet, você não tem nenhum lugar online as suas palavras, você está seguro. Então, como que a confiança, como que a segurança é fraca? Mas ok, tudo bem? Vamos lá, março de 2019, falou que o Bitcoin é uma mania financeira. Daí eles até disseram, falhas no Bitcoin fazem com que uma longa vida seja improvável. Isso daí faz parte de manias financeiras do passado, sem contar as várias alfinetadas que a gente viu até agora. E aos 45 do segundo tempo, fingindo demência, fingindo que nada aconteceu, o jornalista John Sullivan, que escreve para The Economist, aconselhou então seus leitores a guardar Bitcoin, vejam só. E ele falou que de 1 a 5% é o recomendado. Então, antes de 2017, eu realmente não entendia o tamanho do Bitcoin, a proporção das coisas todas, mas estava lá nos meus sites de Fawcet, enfim, ganhando Bitcoin gratuitamente, não tinha muita noção das coisas. Em 2017, comecei a aprender um pouco, mas até então, o Estado e os órgãos regulamentadores, as empresas e aqueles que são os influentes, pelo menos que muitos se deixam influenciar por eles, estavam ignorando o Bitcoin e as criptomoedas. Depois disso, eles começaram a falar, não, não compre, é bolha, é pirâmide, é isso, é aquilo. Até que chegou o momento que, olha só, não, talvez você quiser ter um pouquinho aí de 1 a 5%. Então, assim, a coisa está progredindo. Imagina em 2025, 2026, sei lá, o que eles vão falar. Não, peraí, ó, é interessante, você ter pelo menos 50% do seu capital alocado em Bitcoin, 10%, 5% em Ethereum, né? E a discussão vai ser sobre quais altcoins é que realmente são interessantes de você ter em maior quantidade na sua carteira, né? E por essas e outras que, muitas vezes, as pessoas, elas preferem utilizar o tempo delas pra acompanhar material no YouTube. Eu mesmo não assisto televisão faz muito tempo. Você que provavelmente está me vendo aqui, acredito que se assiste televisão, só se você para em algum lugar, a TV está passando, está rolando lá, ligada, né? Mas fora isso, acho que talvez você também não assista. Por quê? Porque o jornal, né, quando ele vai dar alguma notícia, é uma notícia totalmente enviesada. Você não consegue saber a verdade daquilo que está acontecendo. E se você fala que aquilo não é verdade, se você mostra provas contrárias ao que a grande mídia está apontando, você está apresentando fake news, isso que você está dizendo é anti-ciência, né? Bom, enfim, não vou fazer nem comentários a respeito dos programas que não são informativos, porque daí já seria muita apelação eu vir aqui falar mal de Big Brothers, reality shows ridículos e tudo mais, né? Já é muita apelação querer comparar conteúdo útil com conteúdo feito único e exclusivamente pra entretenimento. Então, cara, por isso que eu não assisto televisão. Eu prefiro lá ver o Bitnado naquela live doida que ele faz todo dia de manhã, ou o Rodrigo Miranda naquelas lives também mirabolantes de lá, que são legais pra caramba, né? Vejo vídeos do Edilson, enfim, eu acompanho... Ah, o Voepa também, legal pra caramba. Então, eu acompanho uma porrada de gente no YouTube e prefiro ficar sabendo das notícias por esses caras do que esperar aparecer na televisão. E justamente toda essa galera que tinha oportunidade de comprar Bitcoin e criptomoedas lá em 2017. Lá em 2018 ainda, 2018 tava melhor ainda que 2017 pra comprar. Então, daí o que eles foram fazer? Foram seguir o malandrão, os malandrões aí do The Economist. The Economist falou que é uma mania financeira que logo, logo vai passar. Ah, e esse negócio de Bitcoin... Ah, e tá todo mundo chorando agora. Se tivesse comprado, não é até triste, não é verdade? Eu mesmo, poxa vida. Se eu soubesse que o Bitcoin teria toda essa proporção pra agora, pra já, talvez eu teria tomado decisões diferentes na minha vida pra tentar acumular mais. Eu imaginava que, por exemplo, o preço que estamos passando agora no Bitcoin, em relação ao mercado como um todo e o volume, nós teríamos, sei lá, só pra 2025, 2030. Pra mim, o mercado ia crescer, mas ia crescer de uma maneira bem gradual, bem gradual mesmo, pra, sei lá, em 2050, 2060, a gente ter o pleno uso das criptomoedas. Mas, cara, o processo tá muito rápido. O processo foi acelerado pela entrada de investidores institucionais, foi acelerado pela grande mídia, até as pirâmides financeiras, que, infelizmente, lesaram muitas pessoas aí, ainda assim tiveram o seu papel, porque o Bitcoin apareceu na mídia, muita gente bateu no Bitcoin e muita gente explicou a verdade. Por isso que dizem, né, que há males que vêm para o bem. Eu sei que, pras pessoas, foi muito mal a vinda de pirâmides financeiras, perdeu dinheiro nas empresas e tudo. Eu sei bem como é isso. Eu também já trabalhei com essas porcarias, com esses lixos aí, que ficam dando lucros estratosféricos e, de repente, somem, foram hackeados. Ah, não, é o governo, né? Então, todo tipo de desculpa, menos que a empresa não era idônea, né? Vão dar todo tipo de desculpa. Então, até as coisas ruins relacionadas às criptomoedas estão sendo positivas. Pra você ver, a China, ah, proibiu mineração de Bitcoin. Prá, preço foi lá pra baixo. Recuperou. E passou de onde tava. Ah, agora, trade é proibido. Prá, preço foi lá pra baixo, recuperou e passou novamente. Então, meu amigo, assim, pra você ver. E olha o tamanho da China, né? A China não tá conseguindo barrar. Quanto mais... Enfim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. É isso. Música.